E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o convite da Cogumelo Shopping, sejam vocês muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês estavam com o dia do nosso quarto semanal em que a gente fala sobre as novidades que estão acontecendo aqui por dentro da Cogumelo Shopping, algumas novidades também do mundo Nintendista. E a primeira coisa que a gente tem pra falar aqui pra vocês é que o Mario Party Superstars está chegando, senhoras e senhores, ele lança agora no dia 29, né? E se você garantir ainda na pré-venda, ou seja, até o dia 29, você vai ganhar um posterzinho maneiro que a gente fez lá do jogo, assim como a gente fez com o Metroid Dread. Então se você já comprou ou se você comprar até o lançamento, enquanto ele ainda estiver na pré-venda, você leva esse poster também pra casa. Além disso, o Switch Lite de Pokémon já está chegando também, daqui a pouco ele lança aí, então se você quiser garantir, corre lá porque ele está num preço bem bacana, é um Switch muito lindo, tá? Então, corre. E não só ele, né? A gente também está lá com a pré-venda dos Pokémons Brilliant Diamond de Shining Pearl, né? Que lançam aí no mês que vem. Se você quiser, também recomendo que você pegue agora, provavelmente a gente também deve fazer alguma surpresinha pra vocês, tá? Então garante lá na pré-venda que os jogos estão ficando muito lindos, cada trilha que sai desses jogos, eu tô ficando mais apaixonado. Dia 5 que está chegando aí também, temos a atualização do Animal Crossing, o update e também a DLC nova, né? Caso você ainda não tenha garantido. Então se você tiver interesse, se você ainda não jogou Animal Crossing até hoje e quiser garantir o seu corre lá na Cogumelo Shop também, que a gente está com o jogo em estoque. E GTA Trilogy, senhoras e senhores, GTA Trilogy está chegando também aí para o suitão, a gente já está com a lista de espera dele. A lista de espera, pra quem não sabe, você vai chegar lá no site e cadastrar o seu e-mail naquele produto e assim que ele entrar em estoque na loja, assim que a gente fazer o upload dele no site, você recebe o e-mail te avisando pra você poder correr lá e garantir ser um dos primeiros, garantir a sua cópia, né? Antes que acabe. Conseguimos também trazer, senhoras e senhores, os Amiibos de Metroid Dread, tá? Que são a coisa mais linda desse mundo, né? É a Samus e o M. Eu tô completamente apaixonado desses Amiibos, meu Deus, que é a coisa mais linda. A gente conseguiu trazer algumas unidades, então se você quiser, eu garanto que você corra lá, porque vai acabar rápido. A gente não conseguiu trazer muito, tá? Tivemos também aí ontem, né, o lançamento do Expansion Pack do Switch Online, que tem aí Nintendo 64, mais Mega Drive, mais DLC do Animal Crossing. É aquilo que eu tinha falado antes. Eu acho que se você for pagar sozinho, não vale o preço, tá? Não compensa mesmo você pegar se você tiver um plano individual. Se você tiver um plano família que você consiga dividir em 8 pessoas, até vale, tá? Mas se você não conseguir, eu acho que não vale a pena o preço, tá? Tá muito alto pro que eu tô oferecendo. Mas se você tiver essa possibilidade de dividir com outras pessoas, então vai lá, que o pessoal tá falando muito bem. Falaram que o Nintendo 64 tá bem legal, né? Vai ter acesso à DLC do Animal Crossing aí pra quem joga. Mega Drive, o pessoal também tá falando bem. Então se você tem interesse, né, não esquece de correr atrás de pessoas pra dividirem com você. E lembrando aí que a gente já falou aqui que no mês que vem a gente tem o aniversário da Cogumelo Shop. E a gente tá preparando alguma coisa bem legal pra vocês. Então fiquem sempre atentos aqui nos vídeos, nas redes sociais da Cogumelo Shop. Que a gente vai avisando vocês de qualquer novidade aí. Pra vocês explodirem as cabecinhas de vocês. Então é isso, senhoras e senhores. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Deixe aquele like se você não deixou ainda. Se inscreva se você não tiver inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau!